Brasil! O povo finge que acredita, faz greve pra lá, faz greve pra cá, o povo desesperado não quer trabalhar, polícia faz greve, professor faz greve, motorista faz greve, o povo mais uma vez fica na mão, o único que não faz greve é o ladrão, que no Brasil é sempre campeão. Brasil!